O novo coronavírus coloca diariamente trabalhadores da saúde e de outros serviços essenciais em risco E foi pensando nisso que o Supremo Tribunal Federal decidiu A Covid-19 pode ser considerada doença ocupacional A reportagem é de Daiane Ponte Um artigo da medida provisória 927, editada por Jair Bolsonaro devido à pandemia Só considerava o novo coronavírus como doença ocupacional se o trabalhador contraísse a doença no trabalho Mas na última quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal considerou o artigo ilegal e ele foi suspenso Para a gente aqui em São Paulo, uma decisão dessa é muito importante Porque o prefeito Bruno Covas, quando ele publicou o decreto de estado de emergência Ele incluiu no artigo 4º que os trabalhadores que contraíssem a Covid-19 Confirmado o teste ou diagnosticado Não poderiam ter que ser tratada a licença como 143 A licença 143 é o código utilizado para licença de afastamento médico Por qualquer outro motivo que não seja relacionado a acidentes de trabalho Então isso para a gente já era uma coisa que já feria a Constituição A decisão para a gente é muito importante Lógico que ela não é automática Ela não acaba com o decreto aqui Mas ela nos dá instrumentos jurídicos O governo aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, o município O governo Dória, a mesma coisa Eles não divulgam o número de adoecimentos de trabalhadores Porque está relacionado também com as condições de trabalho Com a falta de EPIs que eles dizem Que eles negam o tempo todo o que tem E a gente sabe a realidade Na decisão liminar, o STF também suspendeu uma outra norma da MP Que limitava a atuação de auditores fiscais do trabalho Vinculados ao Ministério da Economia A provisória 927 que impedia a fiscalização Afrouxava a fiscalização Justamente no momento de pandemia E você tem necessidade de maior fiscalização Justamente porque as pessoas estão sofrendo um risco maior É uma piada Então a gente Eu acho que a decisão do STF Toma duas medidas muito importantes Tem medidas Tem orientações da Organização Mundial da Saúde Do Ministério da Saúde Da Anvisa Das coordenadoras de vigilância Dos estados e dos municípios Que obrigam a tomar medidas nesse momento Restabelecer a função sancionatória do fiscal foi fundamental Para evitar várias buscas que a gente recebe denúncia no Brasil inteiro Não só na área da saúde Como nos setores essenciais que estão funcionando Então quantas pessoas estão lá sem as condições necessárias Várias pessoas estão trabalhando sem máscara Não só a parte de vigilância sanitária pode atuar Mas o fiscal do trabalho é obrigado a atuar Receba a denúncia Ele tem que ir lá e atuar Até foi um absurdo No período de pandemia Esse artigo 31 Ainda bem que Pelo menos esses dois artigos O STF restabeleceu Com a decisão do Supremo Os trabalhadores que se contaminarem com Covid-19 No local de trabalho Podem entrar com ação na justiça Contra os empregadores Que não cumprirem as normas de segurança A gente orienta Todo trabalhador que adquire o vírus Ele tem que ir procurar o seu sindicato Exigir que a empresa Ela emita a Cate O trabalhador tem garantia de um ano de trabalho A partir do momento que ele adquire a Covid-19 Se ele tiver algum problema Sequelas Vinha a óbito A família tem o direito de entrar na justiça Pedindo indenização Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se E depois clicar no sininho Pronto Assim que pintar notícia nova Você fica sabendo no ato